E fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Galera, o último vídeo aqui do ano, tô aqui jogando Minecraft com a minha skin padrão E vai ser um pouquinho um sueguinho esse vídeo aqui Então pessoal, se você já é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra tá recebendo todas as notificações do canal, tá bom? Então pessoal, vamos jogar! Como é que joga, hein? O que eu sei de todos os jogadores de Minecraft iniciantes tem que fazer é Pegue a madeira, grafita itens Pegue a pedra Se esconder porque quando escolher se vai nascer monstro aí vão te pegar E o que você tem que fazer é CORREER! Caso se aparecer algum monstro, tipo um zumbi, grafita uma espada e tenta te defender E depois que amanhece, você tem que sair pra respirar um ar fresco E depois tenta fazer uma casa bem bonita Passei um bom tempo pegando as coisas que o meu personagem tá morrendo de fome Vou ter que me alimentar com essa carne de porco Hum, gostoso! Depois que você tenha segmentado, você tem que procurar algum minério tipo ferro e carvão Carvão é muito importante porque você pode captar um item que se chama tocha Aí você coloca aí a qualquer canto porque os mobs, tipo esses monstros, só spawnam quando tem um lugar bem escuro E quando tem luz, eles não podem spawnar, a menos que tenha um lugar muito iluminado É bom que você leva alguma arma, tipo espada, alguma chave também pra poder conseguir se defender Porque senão você vai ser um alvo fácil pra ele, se você não quer perder seus itens Então leva alguma espada ou alguma arma, certo pessoal? Olha pessoal, encontrei um canto cheio de abóbora Só que tem um errinho aí O jogo spawnou tudo errado porque Duas abóboras estão flutuando Então meus amigos e amigas, pra conseguir esse ferro que tá aqui na minha mão Vocês principalmente tem que botar o ferro dentro do forno Aí ele vai esquentar e vai pegar esse estinho aqui, tão entendendo? Pra conseguir tá bem vindo, você principalmente tem que ir alguns cantos que tem ali, tipo Praia, ou rago, ou um rio, e também deserto Aí você faz a mesma coisa como fosse o ferro Você bota dentro do forno que você consegue vidro na hora Com o minério de ferro, você consegue fazer algumas coisas Tipo espada de ferro, ou picareta de ferro Também pai de ferro, e também machado de ferro E também, eixado de ferro, peitoral de ferro também Também calça de ferro, e também capacete de ferro E sapato de ferro Ué! Então pessoal, o vídeo vai ficando mesmo por aqui mesmo O vídeo foi meio curto, mas espero que vocês tenham gostado Também pelo menos que eu tenha trazido um vídeo aqui sobre Minecraft Aqui pro canal, antes do ano acabar Então pessoal, um feliz, olha O clipe também Que aparecer no último vídeo de ano novo Opa! É, pois é pessoal, é o último vídeo do ano Eu não gravei tanto Nesses meses todos Porque não tinha ideia pro meu canal Mas eu tive antes do ano acabar pessoal Eu quero agradecer a todos os digitais que estão me seguindo Que me seguiu até 2019 Até aqui, que é 2022 Eu agradeço muito pessoal Eu comecei também um servidor lá no KawaI Onde eu posto algumas coisas Eu também agradeço a todos vocês que estão me seguindo lá pessoal Ai pessoal, é, o tempo passa Mas o tempo não para mesmo né pessoal A gente tem que continuar né Então pessoal, eu agradeço a todos vocês que me seguiu até aqui Agradeço muito, muito mesmo pessoal E obrigado por serem meus inscritos até hoje Pois é pessoal, 2022 acabou E eu vou logo avisando uma coisa pra vocês pessoal Nunca desistam dos seus sonhos Não desista algo que você já tá começando pessoal Eu comecei meu canal no YouTube Eu não fazia ideia que eu ia crescer tanto Mas estamos em 2022 Eu tenho 2 mil inscritos Eu conheci alguns YouTubers Fiz amigos, fiz novas amizades aqui na plataforma E eu fico feliz de ter criado um canal Onde todo mundo me assiste Me acompanha, me apoia Eu agradeço muito a vocês pessoal Vocês são mais do que meus inscritos Vocês são meus amigos e minha família pessoal Eu agradeço muito a vocês E espero que o próximo ano seja um ano mais abençoado Pra todos nós Então pessoal Eu agradeço e fui Tchau 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 Tchau